Fala aí, seres humanos! Sejam bem-vindos ao Clube da Luta. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona a competição, que de certa forma é um pouquinho diferente das competições que nós temos por aí. Ela tem alguns elementos peculiares específicos do clube, então nesse vídeo a gente vai passar aí uma explicação completa de como funciona a mecânica de todo o torneio. Vamos começar falando sobre o elemento que eu acho que talvez seja o maior diferencial do Clube da Luta com relação a outras competições. Primeiro que geralmente as competições elas limitam os horários para que os jogadores se adequem ao campeonato. O campeonato vai estipular um horário e um dia específico no qual ele vai ocorrer e os jogadores têm que de alguma forma se adaptar àqueles horários. Esse é o mais comum. E isso acontece de forma diferente no Clube da Luta, de uma forma bem específica, meio que o Clube da Luta tem uma liberdade maior de horários para os jogadores. O que acontece no Clube da Luta é que os jogadores eles fornecem, a cada rodada eles fornecem uma faixa de horários e dias que eles têm disponíveis para lutar e aí o próprio sistema encaixa as lutas de acordo com outros jogadores que têm as disponibilidades parecidas nos mesmos dias e mesmos horários. Isso faz com que dentro de um cenário de MMORPGs, onde nós temos pessoas que têm diferentes horários para jogar, diferentes momentos de tempo livre para participar de qualquer coisa que seja, por vários motivos, trabalho, família, etc. Isso proporciona que mais pessoas possam participar do campeonato. Então esse é um primeiro grande diferencial do Clube da Luta. Você não necessariamente está preso a um horário específico e um dia específico. Você pode colocar uma faixa de horários para você e o sistema vai, quando o sistema for gerar as lutas, ele vai colocar os jogadores que têm os mesmos horários para competir entre si de forma aleatória. Outra coisa que acontece diferente por causa desse formato, que os jogadores já estão meio que acostumados, é você ter acesso à chave e poder ver com quem você vai enfrentar, caso você perca, caso você ganhe. Isso não acontece no Clube da Luta. A cada rodada as lutas são geradas de forma completamente aleatória. Você vai saber quais são as pessoas que estão junto com você naquela mesma tabela, mas se tiverem 20 pessoas na tabela de vencedores, as lutas serão completamente aleatórias entre elas. Então você não sabe quem você vai enfrentar até você ver o calendário em si. Você vai preencher o check-in, vai esperar o sistema gerar as lutas e só depois disso você vai ver com quem você vai lutar. Você não vai ter como se programar ao longo do campeonato, especificamente para um jogador que vai estar te esperando lá. Você vai ter uma tabela com vários jogadores na mesma tabela que você e você pode lutar contra qualquer um deles a cada rodada. É claro que isso nem sempre dá certo, né? Muitas vezes ainda existem conflitos de horários com toda essa liberdade. É um problema que acontece nesse cenário e para isso existe uma regra dentro do torneio que todos os jogadores precisam ter disponibilidade nos fins de semana para resolver problemas de horários que não encaixam. Então o jogador não é obrigado a jogar todo fim de semana, mas caso aconteça algum problema específico, essas lutas vão ser resolvidas no final de semana. Então em algum momento o jogador precisa priorizar o campeonato e abrir algumas exceções. Então isso acontece quando lutas não podem ser casadas. Elas precisam ser casadas, mas elas não podem. Então os jogadores vão ter que obrigatoriamente fazer com que essa luta aconteça no fim de semana para não serem finalizados por isso. Essa é a única limitação que o campeonato tem em termos de horários e dias. Isso só acontece quando de forma nenhuma lutas podem ser encaixadas durante a semana porque os horários não se encaixam de nenhum jeito. Depois de muitas edições nós chegamos em um formato que parece ser o ideal para o campeonato em todas as suas modalidades. Nós estamos utilizando agora o formato de eliminação dupla para todas as modalidades. Isso faz com que o jogador precise perder duas vezes dentro da competição para ser eliminado dentro dela. Então todo mundo começa na mesma tabela, os perdedores sempre vão descendo para a tabela de repescagem e se eles perderem na tabela de repescagem eles são eliminados. E aí no final disso nós teremos um vencedor da tabela de vencedores, um vencedor da tabela de repescagem e esses dois vão competir pelo título final. Esse formato está sendo utilizado tanto nas competições de X1, de um contra um, quanto nas competições de time também. Atualmente tudo o que tem relação com o campeonato é feito através do site oficial, que é o Ghosts.com.br. Aqui os jogadores fazem seu cadastro, tem o seu próprio perfil, fazem o check-in, tem a geração de lutas, tem o calendário. Todo o procedimento é feito através do site, todas as informações ficam disponíveis dentro desse site. Nós utilizamos muito o Discord para notificar os jogadores também, também utilizamos e-mails, mas no site você tem uma concentração com todas as informações. Então tudo que você precisa saber você nem precisa perder muito tempo, é só procurar diretamente no site que a informação vai estar lá ou o procedimento também vai ser feito por lá. Com relação às categorias, nós temos hoje duas, que é a categoria Premium e a categoria All Stars. A diferença entre elas é que no Premium você tem um personagem padrão, todo mundo utiliza o mesmo equipamento, a mesma quantidade de skills, o mesmo, tudo igual. Em termos de equipamento os personagens são exatamente iguais, então ali fica mais dependente do balanceamento entre as classes e a habilidade dos jogadores individual. Depois de logado no sistema, o jogador tem acesso fácil a tudo que é de fato relevante para ele. Ele pode alterar qualquer informação da conta dele, senha, Discord, Twitch, qualquer outra informação de cadastro. Ele pode alterar o nome da família, ele pode ver todas as competições que estão disponíveis, nas quais ele pode participar. Se ele já estiver participando de alguma, a opção de fazer o check-in também fica disponível por aqui. Então o perfil é o centro de informações que o jogador tem. Tudo que ele precisa saber sobre as competições ativas, ele vai encontrar aqui no perfil dele. Caso você ainda não tenha cadastro no site, quando você entra na página inicial, você vai encontrar já todas as competições que estão abertas e você já pode imediatamente fazer a inscrição também. Todos os períodos do campeonato são notificados para os jogadores por e-mail e no Discord, então o jogador depois que termina a fase de check-in, ele vai ter a luta dele agendada e ele só precisa checar o calendário. Isso também vai ser notificado pelo Discord e ele vai fazer aquela luta e assim que terminar a rodada, se ele não tiver sido eliminado, ele vai refazer o check-in para a próxima rodada, vai ter novamente a sua luta agendada e a gente vai seguindo esse procedimento até o final da competição em si. Cada competição dura por volta de 5 a 7 rodadas, o que dá mais ou menos um mês e meio de competição. Isso depende, claro, da quantidade de jogadores. Nesse caso seria um torneio com o máximo de jogadores já inscritos, que seriam 128 participantes, caso esse número seja menor, obviamente nós teremos uma competição com um período um pouco mais curto do que isso. A ideia do Clube da Luta não é ser uma competição sazonal que acontece de tempos em tempos, onde jogadores esquecem que ela existe. A ideia do Clube da Luta é fazer algo que quase faz parte de fato do jogo, algo que os jogadores podem contar o tempo inteiro, como se fosse uma arena ranqueada dentro do próprio jogo, só que narrada e com toda a estrutura o mais possível de um campeonato. Então o Clube da Luta vem para fazer parte do jogo junto com jogadores, para se integrar com a comunidade. Essa é a ideia do Clube. Com isso vocês passam pelo tutorial básico de como funciona o Clube da Luta. As inscrições novamente podem ser feitas através do site ghosts.com.br. Você pode se inscrever já e ficar aguardando uma competição nova ser aberta. e aguardamos você lá na Arena de Archa.